Tem ansioso, que não consegue sair de casa, que adorou a pandemia. Eu já não conseguia sair de casa, então já é uma desculpa pra ficar em casa. O Felipe Neto ama ficar em casa. Então pronto, já tá. Ele tá super, ele é tipo assim, ele no escritório dele, e eu em casa dando círculos, quero ver gente, quero ver mundo, quero abraçar as pessoas, e ele. E o meu Deus! Hoje a gente vai falar aqui sobre ansiedade e depressão na adolescência. Estão aqui comigo, Marcos... Peraí, gente, não, ele... Eu lembrei da piada agora, Lili. O psiquiatra Marcos Magarinos. E a psicanalista e psicóloga Camila Campos. E hoje a gente vai falar sobre ansiedade e depressão. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por ter disponibilizado um tempinho pra estar aqui com a gente, pra falar desse assunto tão importante. Eu queria falar pra vocês, né, que a gente sempre fala aqui no canal, eu falei abertamente no canal, né, sobre, enfim, a minha convivência com a depressão. E eu e o Felipe, a gente sempre deixou a nossa vida particular muito assim... É, escondidinha, sabe? Mas esse assunto, como a gente enfrenta diariamente, a gente recebe milhares de mensagens, a gente achou mega importante sempre deixar super aberto, né, como a gente lida, enfim. Eu queria saber como que tá na visão de vocês, assim, o atual momento, sobre... Como que estão os jovens, ainda mais com a pandemia, tudo que tá rolando? Então, primeiro porque o jovem, principalmente o jovem brasileiro, ele tem a necessidade de se expor e de se colocar e de estar em um grupo. Ele precisa, o adolescente, ele precisa participar de um grupo. Dentro da pandemia, você não tem mais esse grupo, pelo menos não físico, por mais que tenha um grupo de chamada de vídeo, etc. Você não tem mais o conjunto pra você fazer parte. Sem esse conjunto, você se sente uma coisa separada. Só que isso é um sentimento dele. Infelizmente, ele se sente assim. E isso leva. Primeiro, geralmente, aparece a falta de sono. O pensamento fica acelerado. Preocupação. Será que ainda vamos ser amigos depois? E aí, os pensamentos, eles vão muito, de uma maneira muito de cada um. O que vai incomodar mais, o que vai incomodar menos. O que a gente faz? Primeiro, a gente precisa ver o quanto tempo está acontecendo. Qual é a intensidade que esses sinais e sintomas estão aparecendo, pra gente ver se tem necessidade. Isso na parte médica. Isso na parte médica. Se tem necessidade de entrar com medicação. Porque, às vezes, o psicólogo, ele consegue mitigar todos esses sintomas conversando, orientando. E aí, a gente desce pra também. E aí, eu quero falar, pra gente ser, assim, tipo, bem didático aqui com a galera, queria que vocês falassem bem a diferença de um psicólogo e de um psiquiatra. Nós somos seres sociais. A gente só consegue formar a nossa personalidade, a nossa estrutura, com o olhar do outro. Pro adolescente, é mais complicado ainda, porque ele tá nesse momento da formação, da personalidade. Então, é um momento que se fecha, não tem esse olhar, né? Tem uma certa busca da aprovação, da reprovação, e esse olhar desaparece, né? Então, acaba focando até, hiperfocando no celular, né? Porque é onde, naquele momento, onde você joga, onde você... 50 mil informações em um minuto. Exatamente. E fica tudo ali no celular. Estudo, jogo, estudo, né? O Marcos falou da questão da análise e da terapia, né? Bom, a diferença principal é... Geralmente, o ideal, né? É que a gente procure primeiro resolver, né? Na terapia. Geralmente, quando a pessoa não tá dando conta de ir à terapia, né? Isso não conseguindo, aí a gente já trabalha com o psiquiatra em conjunto. E isso é muito importante. Eu falo que é igual um jogador de futebol, né? Precisa dessa interação, essa troca. Eu nem vou te perguntar o que a pessoa precisa pra, assim, ah, preciso buscar um terapeuta. Porque, na minha opinião, todo mundo precisa de terapia. Sim. Diz assim, ó, tu chega na tua casa, tu sei, tu fala, caramba, eu não preciso de terapia, eu não vou ouvir em ti, gente. Porque não dá, cara. Então, assim, eu acho que todo mundo precisa, mas, então, é um primeiro passo pra depois, se isso não tiver o quê? Suprindo, né, a necessidade da pessoa ali, enfim, do dia a dia dela aí, uma medicação com o psiquiatra. Isso. Como é que a gente, no caso da psiquiatria, a gente avalia isso? Primeiro, se não o sintoma que ele tá apresentando, tem que estar tendo algum prejuízo global nele. O que isso significa? Na vida pessoal. Na vida em comunidade, em relações interpessoais. Então, assim, por conta desse problema, começou a brigar muito com pai e mãe, começou a bater nos irmãos, coisa que nunca fazia antes. Ou, pelo contrário, tá mais recludo. Não conversa com ninguém. Isso. Se isso dura, aí na psiquiatria, isso depende muito de cada caso. Um período mais prolongado do que um mês, um mês e meio, você já pode entrar com a medicação. E aí, geralmente, a medicação de tratamento é sempre antidepressivo, porque vai exatamente na... mexer na via neuronal do cérebro pra estimular a liberação de serotonina, que é o que tá faltando por conta desse excesso de comportamento adoecido, como eu vou botar assim. Como é que a gente vê isso? Mudança de comportamento. Ah, como é que você tava há um mês atrás? Não, eu tava ótimo, assisto a aula, tirava nota a aula. Ah, e agora? Não, agora eu tô péssimo, minhas notas caíram, não assisto mais aula, passo a noite inteira no celular e quando eu corto de manhã, já é duas horas da tarde, porque não é mais de manhã, porque eu fui dormir de manhã. Sim. Quando tem um prejuízo dessa magnitude na vida da pessoa, aí tem necessidade de tratamento. Isso ainda pode ser mitigado com a terapia, porque às vezes com pequenas mudanças de comportamento já pode resolver. A medicação, ela entra como, geralmente, uma última alternativa, porque é jovem, bem ou mal, dependendo de como for a convivência, não tem os traumas, são meio que... Não são tão... Menores, né? É, não vou dizer menores, porque depende muito de cada experiência. Depende de cada família, né? Mas é diferente, você não tem a responsabilidade de um adulto. Quando eu chego e atendo um adulto de 40 anos, ele tem que, às vezes, manter dois filhos, tem uma casa pra pagar conta, tem um trabalho, tem uns amigos, tem um relacionamento que às vezes não tá bom, o adulto já é divorciado. Isso traz uma bagagem que é bem mais difícil da terapia, às vezes, conseguir resolver a sua vida. E desconstruir, né? Exatamente. A terapia vai ser muito importante. A medicação, nesses casos do adulto, só vou falar rapidinho, ela só entra pra ajudar a melhorar, deixar a pessoa pensar com cabeça fresca, porque aí o trabalho vai ser exercício físico, um hobby, que é muito importante, e terapia. O trabalho pra ele não ficar mais doente, vem a partir dessas coisas. no adolescente não tem tanto isso, porque não tem essa bagagem toda, ele não tá carregando tanta coisa nas costas dele. Tem o sofrimento, tem, às vezes, o mundo vai acabar se não acontecer uma coisa que ele deseja. Tem, tem que aprender a lidar com frustração, tem que aprender a lidar com todo esse processo de sofrimento que é muito difícil no início. Ele tá saindo de uma criança, pra um adolescente, uma vida nova, né? Uma vida nova, com hormônio, com tudo, e ele precisa aprender a lidar com isso. Uma pergunta que eu recebo muito, e eu não sei como responder. Por quê? Eu era essa pessoa, eu sempre compartilho nas minhas redes sociais, assim, nunca fique sozinha, se tá se sentindo mal, não fique sozinha, fale com alguém, se abra, porque eu já fui essa pessoa de internalizar tudo, aconteceu uma coisa ruim no meu trabalho, na minha vida pessoal, guardava tudo pra mim, achava que uma pessoa fez, enfim, uma escolha errada, me prejudicou, guardava pra mim, enfim, eu tinha medo de deixar as outras pessoas tristes com aquilo. Por exemplo, os meus pais moram em Santa Catarina, e eu moro no Rio de Janeiro, que tipo assim, lá no interior, eles já, olha o Jornal Nacional, Rio de Janeiro acontece tal coisa, e aí eu fico assim, gente, e se agora, 10 da noite, eu ligava pra minha família, falando isso, isso a descarregar neles, tudo que eu senti no dia, enfim, era muito pesado isso pra mim, sabe? e a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi essa transformação da Bruna de se abrir, tipo assim, não ter medo, olha, vocês são meus pais, eu sei que eles dizem isso, eu vou falar sim, eu vou me abrir pro meu amigo sim, eu vou falar, olha, enfim, porque tem gente, aí o que eu recebo é, Bruna, eu não consigo falar com os meus pais, não consigo me abrir com os meus pais, qual a saída, gente? não precisa começar com o pai, pode começar com um amigo, pode começar com a avó, com a tia, com alguma função mais próxima, às vezes com a professora da escola que tá disponível, hoje em dia, acho até que é obrigatório ter psicólogo educacional, e tem psicólogo na escola que você pode se abrir naquele momento, e às vezes o psicólogo consegue fazer uma abordagem com os pais, pra trazer os pais pro problema do filho, então, o mais importante, aí eu falo por experiência própria de trauma na infância, adolescência, de que coisas que, eu escutei na época, e que se eu tivesse conversado com alguém, os traumas teriam sido infinitamente menor, e que aí 20 anos de terapia conseguiram resolver, menino também, mas os traumas continuaram durante esses 20 anos, até serem resolvidos, minha terapeuta fala assim, Bruna, isso era coisa de 5 mim conversando com a pessoa, que 20 anos de trauma, Bruna, e eu lá, e é isso, é muito engraçado, né? Porque vai, uma questão vai atraindo a outra, e outra, e outra, e outra, e daí tu vai construindo um negócio, e desmorona tudo na cabeça, explode, né? É muito delicado esse assunto, né? Conversar com uma pessoa que tá mal, tipo, a pessoa tá mal, ela tá depressiva, qual a maior forma, assim, de dialogar com essa pessoa? assim, a primeira coisa que eu acho, escutar, deixa falar, deixa a pessoa colocar aquilo pra fora da maneira dela, o maior medo de quem vai se colocar, também é de ser julgado pelo que ele tá falando, dele ser criticado, então, quando a gente está disponível pra alguém pra falar, pra escutar isso, às vezes não precisa falar nada, só a pessoa, da pessoa começar a falar, que vai ser um processo terapêutico pra ela, porque ela vai sentir um alívio nisso. Uma confiança, né? Uma confiança de poder falar com aquela pessoa, e de se sentir confortável de falar outras vezes, e se abre uma porta aí pra pessoa, mas também, o fato de você não estar sendo julgado por aquilo que você sente que é muito frágil em você, é muito importante. Então, certamente, a Camila já passou por isso, quando você atende alguém, e você corre o risco de emitir qualquer opinião sobre aquilo, a pessoa se fecha, porque ela não quer saber se você aprova ou não o comportamento dela, ela quer saber se ela pode falar aquilo. Sim. Então, ela conseguindo falar, já é uma grande coisa, porque aí você consegue ver pequenas coisas que ela vai falar ou que ela não vai falar, porque ainda tem isso. Você precisa prestar muita atenção no que a pessoa não fala. Quando ela fala aquela coisa, o olhar desvia. Do que é silenciado, né? E isso, na verdade, isso é mais importante ainda do que falar. Porque é exatamente, provavelmente, é ali que está... É que, às vezes, acontecem umas tragédias, a família fica desesperada. Nossa, mas a pessoa está igual, assim, ninguém percebeu. Às vezes, eram pequenos detalhes, do dia a dia. Terminou mais cedo de jantar, foi para o quarto, mas antes ficava conversando. Eu, no trabalho com adolescente, eu percebo muita coisa da preguiça. Ah, você não está fazendo nada, está com preguiça, você precisa se esforçar. E aí o adolescente, ele chega com uma culpa absurda, de sou eu que não estou conseguindo. E aí essas coisas vão passando batido, porque é preguiça, não está conseguindo. é só levantar. A nota cai, você não está se esforçando o suficiente, mas eu sempre falo que a nota, ela é um indicador. Às vezes, não é que o adolescente está brincando, ou algo do tipo. Às vezes, tem alguma questão ali que está passando batido e ninguém está observando. Essa questão de chamar, de preguiça, eu sempre falo que é uma palavra que criaram para fazer com que a pessoa sinta culpa. Sim. E eu acho que puxa um pouco a culpa da internet, porque até o próprio criador, as pessoas vão piscar de olhos e estão fazendo isso, e a outra está fazendo isso. Olha como produtiva essa pessoa, olha como a vida dessa pessoa flui, a minha está aqui parada, e nada acontece na minha vida. Eu leio muito comentário assim, tipo assim, Bruna, mas nada acontece na minha vida, e está todo mundo, pessoas, tipo, já mais velhas que eu, por exemplo, eu tenho 25 anos, 30 anos, terminei minha faculdade, não sou feliz com o que eu faço, mas está todo mundo me julgando, porque eu devia estar em outro lugar. E aí, eu sempre respondo, né, eu falei, não sou médica nem nada, mas você está onde você tem que estar, não tem nada que, ah, porque a Maria já está lá com a tua idade, mas tu não é a Maria. Não é uma receita de bolo, não é uma receita de bolo, cada um tem seu próprio templo. Sim, eu fiz um vídeo recentemente que eu falei assim, olha, que é para a comparação na minha vida, se tu e a tua amiga, por exemplo, tem, vocês me corrigem se eu estiver errada, olha a Bruna, se tu e a tua amiga tem, querem chegar no mesmo objetivo, enfim, alguma coisa, eu acredito muito nos nossos valores, tudo que a gente faz, está muito conectado com o que a gente acredita, enfim, família é muito importante para mim, por exemplo. então, nesse percurso, até chegar nesse mesmo sonho, vão existir obstáculos que para mim vai ser difícil, para minha amiga vai ser super fácil, porque não vai impactar na vida dela, mas para mim vai ser um choque. Sim. Então, e é muito, isso muitas vezes, eu acho que, que há próprias pessoas, né, as crianças que agora estão mais nas redes sociais, tipo no Instagram, TikTok, que, que é isso, que não é porque fulano foi para aquele mesmo caminho que para você vai ter o mesmo impacto, porque não são diferentes, né? Sim, as próprias questões que vão aparecendo, é, às vezes tem, a própria cobrança, ela vai gerar, é, uma, uma quebra dessa, dessa função, dessa energia que faz com que você vá, você corra atrás, então isso, isso é uma das coisas que faz uma pessoa não conseguir sair do lugar, né, a própria cobrança, pode ter crenças de que não é bom o suficiente, e não é algo que adianta alguém falar, mas você é bom, não, você trava mesmo, e fica travado, e isso vai através, como é que funciona, né, a psicoterapia, a análise, enfim, conforme a pessoa vai falando, esses afetos que vão retendo o comportamento, vão se soltando, vai acontecendo uma catarra, chora, lembra de outra coisa, vai colocando para fora, e aquilo vai se desfazendo, e aí ela consegue, consegue fazer, sem o peso, né, sem o peso, sem o armário, nas costas, ali carregando, e, enfim, a pandemia deixou tudo, tudo no online, né, vocês acham que piorou, tipo assim, se fosse botar de 1 a 10, 13 milhões, pergunta difícil, agora, se fosse comparar com antes, a porcentagem por relatos, tipo assim, o problema com internet, por exemplo, aumentou muito? É, assim, primeiro depende, do qual o problema, tem gente que, tem ansioso, que não consegue sair de casa, que adorou a pandemia, que já não conseguia sair de casa, não já é uma desculpa, para ficar em casa. O Felipe Neto, ama ficar em casa. Então pronto, já tá. Ele tá super, ele é tipo assim, ele no escritório dele, e eu, em casa dando círculos, quero ver gente, quero ver mundo, quero abraçar as pessoas, e ele, e o meu Deus, então. Exatamente, e tem ansioso, que é isso, quer ver pessoas, tá sentindo falta, quer sair, aí fica, que nem barata tonta. O que que a gente faz? Primeiro, a gente tem que adaptar a rotina a isso, a verdade é o seguinte, a pandemia vai embora, mas o Covid vai ficar. Isso não é uma, isso eu não tenho que negar em relação a isso. Então você precisa adaptar a sua vida ao Covid. Como é que piorou isso? Se a pessoa, ela precisa dessa convivência, como um adolescente normalmente precisa, quem piorou mais foram os adolescentes. Os idosos não pioraram tanto, como é que sejam, sempre foram o grupo de risco, o maior risco se pegar Covid, a gente com uma hora de falecer sim. Mas, a vida e a experiência de vida, que provavelmente o idoso, super idoso, conseguiu ao longo do tempo, trouxe uma resiliência muito maior para passar por isso. Sim. O adolescente não. Ah, ele está passando pela primeira pandemia na vida dele. Sim, mas o cara é de 60 anos também. Porque ele tem uma experiência de vida, ele tem uma bagagem muito maior que ele traz, que faz com que ele tenha mais resiliência para passar por isso. O adolescente está, ele foi jogado no meio de um vírus que... O adolescente querendo ir para pôr de seguro, ele está lá em casa. O pior, tem que usar máscara. E a máscara, para o ansioso, é um grilhão, porque você acha, você sente o tempo inteiro que você não está conseguindo respirar direito porque está quente na máscara. E não, você está conseguindo respirar direito, só que você é ansioso. E aí, o mundo diz, não, mas eu não consigo respirar com a máscara. Então, querido, desculpa, você é ansioso. Vamos reconhecer, você é ansioso. É, exatamente. Você sempre foi. Só que agora, a gente conseguiu, né, uma maneira de se aflorar. Isso pode ser encergado de uma maneira positiva e de uma maneira negativa. Positiva por quê? Em algum momento, você poderia aparecer de maneiras piores. Apareceu da maneira mais branda? Vamos cuidar da maneira mais branda. Apareceu em muita quantidade? Muita. Eu posso dizer assim, por experiência própria, que nos lugares onde eu trabalho, meu trabalho aumentou consideravelmente. então, não é uma coisa que vai terminar tão cedo. Pelo menos, na parte de saúde, a pandemia vai durar, pelo menos, acredito, no final do ano que vem, mas com a tendência da coisa ali já aliviar. Aumentou. E aí, tem que aprender a lidar. Não tem muita alternativa como todo mundo. Porque é difícil, mas é difícil para todo mundo. Ah, é difícil mais para eles? Sim e não. Sim, porque é uma coisa que ninguém esperava passar e eles estão passando em uma idade muito cedo. Mas para o adulto também é difícil, porque o adulto também gosta de uma convivência social. Sim. Também gosta de sair e estar com os amigos. E tem muita gente, tem alguns casais aí que se você for pisca um pouco, o número de divórcios aumentou porque as pessoas estão convivendo em casa. É. Teve que ficar ali juntinho. Teve que aprender a conviver com a pessoa que você estava, enquanto você estava trabalhando, estava em casa. Enquanto você estava trabalhando, estava em casa. Aí era tudo, meia hora, estava tudo bom. 24 pesou para a gente. Exatamente. Então dá. Exatamente. E o que vocês diriam, assim, para as pessoas sobre a doença, a depressão, a doença? Tem gente que acha que depressão é bobagem. Eu vou falar só uma coisa que eu acho que quem me falou foi um professor meu de cirurgia da faculdade que eu achei fantástico. A depressão é uma doença que faz com que a pessoa se não tratada, ela tem ideação suicida. vontade de morrer é uma coisa que nenhum ser da natureza tem. Pelo contrário, todos os seres da natureza, selvagens, têm instinto de sobrevivência. Vírus tem instinto de sobrevivência, apesar de não ser considerado exatamente ser vivo. A depressão, ela consegue tirar isso da pessoa. Então, uma doença que consegue tirar um instinto mais básico da natureza, de um ser vivo, é uma coisa muito grave. Só isso. o de resto, todo o malefício que ela traz. A depressão não é só ficar triste, não é só você ficar deitado. A depressão é a mãe solteira que trabalha todos os dias da semana e chega em casa e não consegue não berrar com os filhos porque está super, ultra, mega sobrecarregada. Ela possivelmente tem depressão. Porque ela está muito irritada, está muito... Ela não consegue dar conta, está nervosa, tem que fazer algumas... Tem que fazer as coisas. Então, a pessoa é parte da... Não, mas você está ótima. Você dá conta dos seus filhos? Não, eu dou conta, mas eu não dormo à noite. No trabalho, minha produção diminuiu. Meu filho, eu estou batendo nele agora, coisa que eu nunca fiz e não gosto de fazer. O que eu faço? Procura ajuda. E aí, vem, começa com, no caso, com um psicólogo. Se o psicólogo achar necessário, vai para o psiquiatra. Mas, a depressão, ela tem esse nível de ser terrível. Ela consegue tirar os instintos mais básicos dos seres vivos. E isso é uma coisa que eu acho que é muito... Isso é muito pesado, né? Ano passado, eu desisti do meu canal. Eu tive uma crise depressiva e eu desisti do meu canal. Falei, isso não está me ajudando, não está colaborando na minha vida. Então, vou parar o meu canal, desisti dele. E foi muito impactante na minha vida. Mas, eu também faço parte de um segundo canal, que é o Canal Win, que eu sou parte do elenco. E mesmo com todo o meu desânimo, mesmo sem força nenhuma, eu gravava todos os vídeos. Tipo, hoje a gente vai gravar quatro, três vídeos. Eu estava lá, vestia a minha Bruna, não sei de onde, mas eu ia lá e fazia o meu trabalho. E, tipo, tudo ótimo, tudo fluindo. E até, alguns comentários recentes nesse canal, é tipo assim, agora a Bruna está voltando ao normal. A Bruna estava diferente. E aí eu fico assim, é, pois é, né, gente? Naquela época, eu estava ainda lutando com o personagem. Aí olha o que interessante que você falou agora. No seu canal, sozinha, você não estava conseguindo. Mas no canal que tinham outras pessoas, você conseguiu. Isso é o tamanho da importância do social. Sim. Às vezes, você não consegue fazer mais nada. mas você sabe que você tem um compromisso com uma outra pessoa. Exatamente. É a única coisa que faz você levantar. Sim. E era o que eu pensava, assim, eu não posso assistir eles sozinhos. O canal sem mim. Aquelas. É. Todo mundo, o Rafinha ia ficar tristinho na Rafinha. E eu falei assim, eu vou fazer, gente. É uma responsabilidade muito grande. E tudo que era, assim, responsabilidade, assim, eu não vou falhar com essas pessoas, eu ia lá e fazia. dava o meu melhor. E tudo que era pra Bruna, ladeira abaixo. Isso é muito, muito louco, assim, pensar. Sim, e daí você vê a importância de conviver, né? Sem esse olhar do outro, sem esse pensamento do outro. Acho que vocês perdem a razão. É só imaginar um único ser humano no mundo. gente, não tem razão, não tem. Eu não ia querer. Eu não ia estar nesse filme, não me chama, né, Marti? Mas, ó, provavelmente, o fato de você ter continuado fazer o canal com seus colegas, seus amigos, ajudou você a melhorar também. Com certeza. Apesar de, no início, ser como se fosse uma agressão a você mesmo. Você tá se sacrificando pelo outro. Mas isso ajuda a você manter uma rotina, uma estabilização, que se você começa a cortar isso, e aí entra na questão da piora do quadro depressivo. Ah, não, eu tô começando a cortar tudo porque eu não consigo. E aí, não, isso demonstra uma piora da depressão. E aí, pra quem faz tratamento, seria interessante mexer na dose, avaliar como é que estão as coisas. Mas só o fato de você continuar, isso é extremamente terapêutico. Então, um paciente com depressão, que, como exemplo que eu dei, a mamãe solteira, mas que, com depressão não, continua lá metendo a cara, certamente vai ter um prognóstico melhor do que as pessoas que foram se recuando e se isolando. E o que vocês tem mais a acrescentar, assim, pra falar sobre o que tá acontecendo, falar pros jovens, buscar tratamento? Porque eu sempre reforço, né, como um influenciador, assim, eu falei, ó, gente, eu não gosto de falar da minha vida, não fica esperando o tour do meu quarto. Mas eu quero compartilhar isso com vocês, que, enfim, que eu acho que eu tenho 25 anos e das duas, duas crises que eu tive, digamos assim, foram os piores períodos da minha vida e eu não desejo pra ninguém, foi muito difícil. e eu fico pensando assim, o quão importante foi o apoio da minha família, quem tava do meu lado e todos os profissionais que trabalham comigo, assim, minha terapeuta, minha psiquiatra, toda aquela equipe ali me ajudando, né, e assim, é não escolher ficar sozinho mesmo. E o que vocês quer dizer? A questão óbvia do depressão não é da escura, é importante ser dito. Ninguém quer ficar deitado sem conseguir fazer nada. Uma pessoa me falou uma coisa que foi bem marcante, é, eu não consigo fazer as coisas que eu amo. Como? Como poderia ser a minha culpa? Como isso, como seria só simplesmente levantar? Não é só levantar. Então, olhar com mais carinho pro outro, ser mais empático, tentar entender se você tá conseguindo fazer, por que esses neurotransmissores tão funcionando? Então, assim, é fácil falar quando os níveis, né, dos neurotransmissores estão tudo ok. Mas se você não, se você tivesse nessa situação, você estaria exatamente do mesmo jeito. Então, assim, eu acho que esse olhar empático, né, de prestar atenção no outro, às vezes a gente tem as nossas próprias experiências, mas é importante ouvir, a gente tem dois ouvidos e uma boca. Então, é à toa. É, porque às vezes tá acontecendo uma coisa na vida da pessoa e tu vai lá e dá a tua opinião, mas assim, ela tem outra personalidade, outra realidade, outra vida, outra essência, outra vida e tu tá lá assim, nossa, mas eu, exatamente, tu, né, não a pessoa. Então, escutar é o melhor passo, né? Sim, e entender que ser assim, sabe, não faz ninguém melhor do que ninguém, são funcionamentos diferentes, é só isso, tem muito essa coisa ainda do psicólogo, do psiquiatra, né, ó, o medo, tá louco, né? e é uma ajuda como qualquer outra, como você procuraria um cardiologista pro seu coração, um gastro pro seu estômago, é só isso. E uma coisa que eu acho importante adicionar também, é, se você tá insatisfeito com a sua vida, às vezes a gente para e olha, como é que tá a minha vida, né? Insatisfeito, pô, ok, continua, não, do jeito que a minha vida tá indo, eu tô insatisfeito, então, faz diferente, ah, mas o quê? Não sei, procura, o que você pode fazer diferente aí, que possa te dar satisfação, porque assim, naturalmente ao longo da vida a gente vai fazer muita coisa que a gente não gosta, muita coisa que a gente gosta, mas, provavelmente 60% vai ser coisa que a gente não quer fazer, e a gente precisa aprender a lidar com isso, então pelo menos esteja satisfeito com a vida que você tá levando, então assim, a satisfação, olhar para a sua vida de uma maneira geral e gostar do que você tá vendo é fundamental para você garantir que ao longo do tempo isso se mantenha, que isso seja alimentado, ah não, tá ruim, tá bom, o que eu posso mudar aqui? Ah não, eu não gosto da maneira como eu lido quando a minha mãe grita comigo, então tá bom, vamos conversar com a sua mãe, não adiantou? Mãe, quero fazer uma terapia, tá fazendo terapia, e aprenda a conversar com a sua mãe para fazer de que é maneira que ela escuta, existe isso, então assim, se não tá gostando de como tá, de como você tá vivendo, de o que você tá vivenciando, e a maneira como está sendo para você, muda, tenta fazer diferente, busca ajuda, como ela falou, o Vingadores não derrotou o Tânio sozinho, o Vingadores não derrotou o Tânio sozinho, tem um tripé, o paciente, o psicólogo, o psiquiatra, o psiquiatra, a gente não sai pela medicação, se a medicação não tá adequada, o psiquiatra tem que trocar, o psicólogo, tem que poder, o psicólogo faz, o psicólogo faz certinho, e o paciente, a pessoa, ela tem que ver, ela tem que se mexer também para melhorar, não adianta só esperar que a medicação vai resolver tudo, a medicação não resolve tudo, o psicólogo, não resolve tudo, o que você tem que fazer para você, que você possa melhorar a sua vida, você pode fazer isso antes de você ter um problema, ou você pode fazer isso depois, e depois vai ser bem mais difícil, então sempre recomendo fazer antes, não precisa deixar tudo bem normal, mas eu acho que vai ser um pouco, é Bruna, mas então, tu falou do hobby, rotina importante, para ajudar, ainda mais essa fase, uma rotina saudável, uma rotina saudável, por exemplo, primeira coisa, até para a medicação psiquiátrica, em ser funcionar, tem que dormir bem, ah, mas eu trabalho de noite, pô querido, desculpa, mas a gente vai ter que dar um jeito aí, no seu trabalho, para tentar melhorar isso, é a medicação adequada, agora, rotina saudável, o que eu geralmente falo, a gente divide a vida em uma semana, é de segunda a sexta, na semana inteira, a galera relaxa, então se você conseguir colocar atividade física, em um hobby, durante um período de uma semana, em períodos de um, dois meses, isso já virou rotina, você já está adaptado a isso, em um mês, você vai sentir uma melhora, em dois meses, vai sentir outra, em seis meses, você vai ser outra pessoa, mudando uma coisa na semana, acordando um pouco mais cedo, para fazer uma caminhada de meia hora, não precisa mais do que isso, fazer três vezes na semana, o hobby, geralmente, eu falo o seguinte, uma leitura, leitura, pintura, tem gente que gosta de dançar, que também funciona com atividade física, qualquer coisa que você faça, você se sinta realizado, tipo, nossa, relaxei do mundo agora, é isso, é isso, e gente, ainda mais na situação, que a gente está vivendo, eu tenho muito, quando eu falo, nas minhas redes sociais, eu tenho muito cuidado, porque eu falo para eles, até quando eu tenho quadro, por todas elas, que eu entrevisto outras mulheres, falando de cada uma da sua área, eu falo assim, nossa, eu vivo numa bolinha, e é tão importante, sair da sua bolha, e olhar no geral, do que está acontecendo, ah tá, por exemplo, a mim não prejudica, alguma coisa, mas, e o outro, como é que está o outro, como eu posso ajudar, como eu posso olhar, de uma forma mais carinhosa, é aquela situação, que a gente já falou, a minha vida, eu faço isso, mas em outras circunstâncias, eu não sei, porque eu não vivo, naquela realidade, então, muito cuidado, nos comentários, eu recebo muitos comentários, das crianças, ai, tem 10, linda, 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 ai, não gostei, tipo, o mundo desaba, elas desavam, e mandam mensagem, eu estou triste, não sei o que, e aí fica, só alimentando, porque o contato, o colégio ainda não voltou, e eu fico assim, não se coloque muito nessa panela de pressão, principalmente nesse momento, que a gente está vivendo, nessa loucura que está o Brasil, e abre o seu coração, para uma pessoa que você gosta, muito, confia, busca ajuda de um profissional, profissional, e gente, não fica só de tutorial na internet, procura profissional, pelo amor de Deus, né, não é, Marcos, eu senti um Marcos aqui, uns 10 anos de medicina, e o, e o cara lá falando assim, levanta e anda, só não, não, é porque eu já escutei, ah, é, o meu vizinho está tomando a medicação tal, eu gostaria de tomar, gente, aí você fala, mas o seu vizinho é médico, não, não, é engenheiro, é, e aí você fala, tá bom, mas se você, olha, essa medicação não serve para você, mas o meu vizinho ficou bem com ela, tá bom, mas você não vai ficar bem, olha isso, cara, olha isso, galera, mas isso é todo dia, isso não é de vez em quando, é todo dia, todo dia, gente do céu, olha, é medicina freestyle, é, os criadores de conteúdo, olha só essa influência, vamos, né, recomendar, por isso que a gente trouxe aqui, um doutor, um psiquiatra, e uma psicóloga, né, não vai estar, se não está Valine aqui, e mate, né, só, o final do vídeo, vocês vão ser uma choradeira, gente, eu queria agradecer muito a participação de vocês, vocês queriam falar alguma coisa para a galera, esse aqui é a equipe de meu Deus, todo mundo tem um público muito grande, jovem, que está sempre aqui, enfim, eu recebo muitas mensagens brutas, o vídeo mudou meu dia, e é tão legal isso para mim, sabe, isso transforma a minha vida, ainda mais eu que convivo com essa doença horrível, falei que eu não desejo a ninguém mesmo, é, e, enfim, tenho que tratar ela com cuidado todos os dias, então, para mim, esse retorno é muito legal, e, e acho que também deve ser muito legal para vocês poderem ajudar a vida, né, dessas, de tantas pessoas, assim, com, com estudo mesmo, e, enfim, se quiserem deixar uma mensagem para o pessoal, eu acho que, para mim, o mais importante é ter esse espaço para falar sobre isso, é ser criado um espaço, porque a saúde mental é muito, é que mais traz sofrimento, porque a pessoa sente sofrimento imediatamente, a pressão alta, você demora aí um tempo até você começar a ter dor de cabeça, a depressão, a ansiedade, toque, etc, tudo aparece de uma maneira muito intensa, e você, mas você se acostuma com aquele sofrimento, e você acha que aquele sofrimento é normal, sofrimento não precisa ser normal, e, às vezes, ainda causa de doença, né, física, é, e começa ali num pontinho, né, exatamente, então, assim, só o fato de você abrir esse espaço para a gente poder falar sobre isso, e conversar, e tentar fazer as pessoas entenderem que, não, que escura, que você tem direito de sofrer, independente da sua faixa econômica, independente da sua faixa etária, você tem direito de sofrer, mas você tem direito de querer conversar com alguém sobre isso, você não precisa passar por isso sozinha, ou a gente poder falar sobre isso é maravilhoso, então, muito obrigado a você. Ai, estou livre. Camila, eu, acho que as pessoas, devem pensar em tratar a si mesmo, com carinho, com mais amor, né, se cobrar menos, e ter, assim como, né, a gente vê o tempo todo, a questão, da, da cobrança estética, né, pensar no autocuidado, pensar, o Marcos falou, fazer atividade física, e tudo mais, e se não está conseguindo fazer isso, procurar ajuda, é isso, é, sabe, é se tratar com carinho, tratar o outro com carinho, ouvir o outro, e assim mesmo. e eu vou falar para vocês, finalizar esse vídeo, então, se estiver errado, me corrija, não importa se você tem 5 ou 100 anos, o melhor investimento da sua vida, vai ser em você mesmo, nada vai ser melhor, o melhor investimento, bit.com, a bolsa de valor, não, gente, vai ser você, porque, se você foi ladeira abaixo, ficou para você, se você ganhou alguma coisa, foi para você, se você ficou triste, ficou para você, você, tudo para você, ai, gente, nunca tenha arrependimentos, perder um tempo contigo mesmo, ai, que delícia, e é isso, né, e vamos vivendo, um dia de cada vez, um dia de cada vez, obrigada, até o próximo vídeo, até o próximo vídeo, uhul,